Olha o olho, como é que fica irritado, tá vendo? Esses vasos aqui, tá característico de uma conjuntivite, ó. Então você faz aqui. Olha como ele é mansinho, ó. Nossa, ele é mansinho. Eu tenho até dó dele, porque... Professor, e nessa figueira aí, passa o quê? O que faz? Então, essa daí, geralmente, chama verrutrate. Tem uns produtos que aplica. Também tem uma que você tira o sangue da veia e aplica no músculo. Tá vendo? Aí, ó. Deixa eu marrar aquele, mas já passa nele também. Ó. O olho fica com zétimo. Essas é crescente. Essas lágrimas envolviam com as lágrimas. Ah, lacrimejando. Ah, então é com vitivite. Ó, aí você faz aqui, ó. Isso aqui é uma pomada que é ganador, né? É, Fien. Ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, quando mais você coça, mais levanta o rabo. Esse terracortril, se você usar aquele terracortril, que é um spray, ele pode machucar. Eu vou marrer uma corda e fregar com as duas mãos. Porque ele, a pressão dele, assim, spray, já tá lesionado. Se você der uma pressão, pode lesionar a parte.